A relação ao acto russo-cidadão nebezundo bandeira de Portugal, a foi em clube futebol Portugal LACON, banheira joga a ser o clube Bélgica e a jogo Copa Europa segunda madrugada. Deputada bancada Senarte, vizinha nebelo russo-estado Timor-Leste, ato russo-desculpa-ba-estado Portugal, bate tudo ne a tua dignidade nação portugalnean. Mesmo que isso tenha processo para a investigação, sei, 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 mas calo ação ainda não é, mas bem, hanei-se estado, hanei-se governo, então tem que ir, tem que ator, e tem que ir, desculpa, que hanei-se lhe afu a ruma para a nação, para a nação colheira de Portugal. Também, hanei, hanei-se quebra, que hanei-se a dignidade. Hanei-se o processo de investigação, depois, hanei-se a cadeia, hanei-se, hanei-se estado, hanei-se a desculpa. E tem que clarificar, tamo será, mag-buat, né, acontece. Antes, polícia nacional timor-leste, mos prende, motorizada balung, musea adeptos portugalnean, banjira halocomboio, o asesores motorizados lá completo. Fátima Pereira, Cesar Guterres, GMN.